Foi publicada esta semana no Diário Oficial a portaria que garante recursos para a instalação do Luz para Todos nas regiões remotas do país. Durante os anos de 2003 a 2010, o programa instalou energia elétrica em mais de 2 milhões de domicílios em todas as regiões do país. Para falar sobre o Luz para Todos, a repórter Priscila Machado está ao vivo no Ministério de Minas e Energia com o diretor do programa e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. A prioridade no atendimento do programa são os estados das regiões Norte e Nordeste com foco no programa Brasil Sem Miséria. Diretor, como vai ser possível levar energia elétrica até essas regiões? Nós vamos atender com rede de energia elétrica e vamos atender também a região amazônica com fontes de energia alternativa, principalmente energia solar. Até agora, o programa já levou energia elétrica para quantos domicílios? Nós já atendemos 2 milhões e 800 mil domicílios. Isso representa mais de 14 milhões de brasileiros já atendidos. E quantas pessoas ainda não têm energia elétrica e qual é a meta para levar energia para essas pessoas? Hoje, pelos dados do IBGE, ainda temos 600 mil domicílios. Isso representa em torno de 3 milhões de pessoas que ainda não têm energia elétrica. Nós pretendemos atender essas famílias até o final de 2014. Para isso, o governo editou recentemente a prorrogação do programa até o final de 2014. Vai ser apenas a energia convencional ou fontes alternativas também? Como isso vai ser feito? Nós vamos atender com a solução convencional, o rede, onde a gente já tiver rede implantada, especialmente no Nordeste. E na região norte do país, região amazônica, nós vamos priorizar a utilização de fonte de energia renovável, alternativa. Como eu disse, energia solar, utilização da energia de baixa queda e biomassa. Qual é o investimento previsto até 2014? Olha, estimativa em torno de 9 bilhões de reais, principalmente nessas duas regiões.